E aí rapaziada eu tô preparando aqui ó para começar a aplicar o flake tá o verniz aqui ó poliéster em color tá o modelo é o 8500 tá aqui eu já fiz uma base aqui ó botei um pouquinho de verniz e o flake esse aqui ó holográfico aí muda de cor tem várias cores quando bate a luz tá na continuidade aqui eu não me esqueço eu joguei tá na continuidade eu vou estar mostrando a vocês aí como é que fica depois de aplicado valeu vamos que vamos aí rapaziada apliquei o flake tá nas peças aí ó aí e é o flake ele observa mais quanto mais claridade tiver em cima dele você observa mais né aqui aqui vocês tem mais ou menos uma noção de como é o holográfico tá vendo como é que ele funciona e olha no azul aqui ó ó e aí e tá vendo joguei em todas as peças quando tiver na mala do carro ali as peças encaixadas claro evidente vai estar batendo a claridade ali vocês vão poder é tá observando melhor como é que funciona aqui ó no flake conforme eu mostrei para vocês tá esse aqui ó é o holográfico pode reparar e deixa eu mostrar aqui tentar mostrar tá vendo e isso aqui eu compro no mercado livre que infelizmente aqui na minha região não encontro então no mercado livre ele tem algumas pessoas que vendem né tem várias cores eu gosto de trabalhar com prata ou com holográfico tá o verniz eu utilizo aqui um colô aqui poliéster aqui eu posso usar o 7502 posso usar o o 8500 que é mais fácil de você achar em loja de tinta esse aqui eu comprei na internet e tá e é isso galera tá na continuidade eu vou mostrando a vocês aí o processo do projeto valeu rapaziada vamos que vamos tamo junto